Fala galera, meu nome é Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo super especial para projetar lançamento da Globoplay e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série Encantados ganhar uma segunda temporada. E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu a primeira temporada da série brasileira veio me perguntar se ela ganhará ou não o segundo ano e quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto falar sobre séries nacionais e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando e por causa disso eu já começo esse vídeo trazendo uma ótima notícia para quem já assistiu e curtiu a série, pois a segunda temporada dela está garantida. Inclusive os autores da série já sabiam dessa renovação antes mesmo dela estrear e por causa disso eles já começaram a escrever essa segunda temporada. E com essa informação que a segunda temporada da série brasileira já está garantida eu acredito que esse segundo ano da série nacional esteja chegando aqui no Brasil entre agosto e dezembro do ano que vem. E você já assistiu a primeira temporada de Encantados, gostou do que viu e não vê hora de assistir a continuação da série? Deixe aqui nos comentários. Gostou do vídeo, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal e eu sempre gosto de lembrar, se você curte filmes e séries esse é o canal certo para você, pode se inscrever sem medo, me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV, um grande abraço e até o próximo vídeo, valeu galera, fui!